E aí Feitinho, 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 feitinho... Espera Que f... Como foi mamãe? O miguinho vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar... O miguinho vai pegar, vai pegar, vai pegar... Oh! 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 O que está a vergonha? E não tem que vergonha aí, então é o que é que é a da vida? Oh! O que está a barra? 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 o o o E aí E aí E aí E aí O que foi? O que foi? O que foi? Conversa mamãe! Conversa mamãe! O que foi? Aimee, tá ficando com a mãe. O que é isso que eu estou fazendo? Aimee, 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 aimee.